Prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade não gera honorários contra a Fazenda. O entendimento é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o tema 1229 sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado fixou a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980. O relator ministro Gurgel de Faria explicou que é preciso analisar os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve pagar os honorários advocatícios. Segundo ele, o princípio da sucumbência exige a verificação objetiva da parte perdedora, que deverá arcar com o valor a ser pago ao advogado da parte vencedora. Já o princípio da causalidade busca responsabilizar quem gerou a necessidade de ir ao tribunal. Gurgel de Faria observou que a prescrição intercorrente acontece durante a execução fiscal, o que foi confirmado em decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal. A prescrição, de acordo com o ministro, ocorre quando o devedor não é encontrado ou não há bens penhoráveis. Gurgel de Faria destacou que, ao reconhecer a prescrição no processo, o juiz não pode atribuir custos ao credor, pois isso beneficiaria quem não cumpriu as obrigações. Ele também ressaltou que, mesmo se a Fazenda Pública contestar a alegação de prescrição, não devem ser devidos honorários. Legenda Adriana Zanotto